Pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Primeiro, obrigado por nos assistir, obrigado por estarem aqui. Vocês já viram que esse painel aqui está um pouquinho diferente de todos os outros que vocês estão habituados. Em termos de coronavírus, a gente precisa se adaptar, né? Então, eu vou falar aqui, dando sequência a essa série de todas as repercussões jurídicas em relação ao coronavírus e trouxe... eu vou falar um pouco sobre direito de família e trouxe três profissionais extremamente competentes para poder conversar um pouco com a gente. A gente vai falar um pouco sobre as repercussões nas visitas quando a gente fala de guarda. Então, o menino está com o pai ou está com a mãe e é ele que detém a guarda e, por causa da quarentena, está ficando afastado, beleza? Então, vamos ouvir Juliane, Andressa e Pedro. Três professores, advogados, ou seja, três pessoas que têm muita prática para poder ajudar vocês a resolver esse dilema aí do cotidiano. Vamos ouvi-los? Vamos lá? Pessoal, então, muito obrigado a vocês três pela presença. Andressa, eu queria começar contigo. Durante esse período de quarentena, na sua opinião, como é que ficam as visitas em relação aos filhos que, eventualmente, estão com o ex-marido ou ex-esposa e, por causa da quarentena, tem esse afastamento? Como que você enxerga isso? Muda alguma coisa? O que acontece? Na verdade, sempre as visitas têm por base um acordo ou uma decisão judicial que regulamenta essas questões. Então, numa situação de normalidade, o que se recomenda é o estrito cumprimento do acordo, a bem, do interesse do filho, no direito à convivência familiar e comunitária. Mas essa situação que nós estamos vivendo é uma situação totalmente atípica, que refoge a tudo o que poderia ser imaginável em termos de um acordo. Então, é pouco provável que algum advogado tenha, em algum momento, estipulado uma cláusula ou um juiz, em caso de pandemia, o filho ficará com a mãe ou ficará com o pai. Então, o primeiro ponto que a gente sugere que seja observado é o bom senso. O bom senso para que as pessoas possam dialogar, o casal possa dialogar, o casal que eu digo casal parental, e conversar a respeito dessa situação e dos riscos que ela representa para o filho, naquele caso em concreto. Por que eu falo naquele caso em concreto? Imagine um pai e uma mãe que moram em imóveis muito próximos, no mesmo bairro, em ruas muito próximas, numa situação na qual não haveria um risco maior na locomoção da criança de uma residência para a outra. Agora, imagine uma situação que depende de uma alternância, que dependa do transporte público, de ônibus, de avião, de uma viagem rodoviária, a situação já fica um pouco mais complicada. Por quê? Muito embora a criança, nós já sabemos que as crianças não estão aí no grupo de risco, há um risco muito grande de contágio de outras pessoas. Então, é o que a gente vem falando. A criança, ela pode ser, sim, um potencial transmissor do vírus. Então, nesse momento, o casal não tem que pensar apenas na proteção do filho em si, mas sim na proteção da coletividade no geral. Então, é importante a gente observar que, se for necessária uma locomoção, que vá utilizar no transporte público, ou mesmo avião, uma locomoção através de transporte público, o ideal é que não seja feita. Porque as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é fique em casa. Então, essas orientações vão valer, inclusive, em prol, em detrimento, de direitos que foram ali consolidados num acordo ou numa sentença, por se tratar de uma situação excepcional. Então, assim, a recomendação é o bom senso, é a preservação do interesse, sim, o melhor interesse do filho, o melhor interesse da criança, do adolescente, mas de forma compatibilizada com esse cenário excepcional que nós estamos aí vivenciando. Ótimo, Andressa. Muito, muito obrigado. Pedro, qual que seria a sua opinião sobre esse assunto? Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o enorme privilégio de estar aqui perto dessa seleta turma. O professor Franco convidou aí para a gente trazer alguns esclarecimentos sobre essa questão que está atingindo todo mundo aí de uma maneira impactante, que é a questão do COVID-19, e os desdobramentos dessa situação geral em relação às questões familiares, especificamente em relação à questão do direito de convivência ou do direito de visitas que os pais têm e devem ter em relação com o filho, que consiste aí num duplo direito e dever. Tanto do ponto de vista dos filhos, esse contato é importante, como também do ponto de vista dos pais. A gente sabe que nas relações familiares, dado o grau de emoção das partes, muitas vezes algumas controvérsias surgem, alguns conflitos pela dificuldade desses pais em lidar com algumas questões que dizem respeito a esse contato com os filhos. Então, é muito comum nas relações de divórcio, como bem lembrou aí a professora Andressa, que os pais não consigam por si só resolver como que vai se dar o convívio com esse filho ou com essa filha. E principalmente numa situação, num cenário como a gente se encontra atualmente, em que há uma determinação de isolamento social por parte dos habitantes, dos cidadãos brasileiros, algumas dúvidas podem vir realmente em relação a como esse contato com a criança e com o adolescente deve acontecer. Como muito bem pontuou a professora Andressa, o norte que a gente tem, a referência que a gente tem é um princípio de direito que é chamado de melhor interesse do menor que determina que sempre que haja algum conflito envolvendo a criança ou o adolescente, a gente deve olhar para esse conflito do ponto de vista da forma de melhor atender aquela criança e aquele adolescente. Então, a gente tem situações em que a criança resida com um dos genitores, com a mãe ou com o pai, mas elas têm que ter o direito de conviver com outro genitor. Nesse cenário que a gente se encontra de limitação do direito de locomoção, é prudente avaliar quais serão os impactos do deslocamento dessa criança, como muito bem exemplificou a Andressa. Se os pais moram perto, então não há um impedimento muito grave desde que esse deslocamento da criança não configura um risco para ela mesma e tampouco para o genitor que eventualmente esteja acompanhando. A gente teve uma decisão até há pouco antes de começar aqui, eu dei uma olhada no noticiário e vi que teve uma decisão, por exemplo, em São Paulo, em que um pai foi impedido de ter um contato com a criança por 15 dias porque ele estava vindo da Colômbia e a criança segundo foi argumentado em um processo judicial pela mãe, ela tinha um problema respiratório. Então, entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo que seria prudente aguardar aquele contato que ele faz com aquela criança por pelo menos 15 dias, considerando os 14 dias do período de contágio, o contato da volta dele para o Brasil e em seguida ele ter esse contato, esse convívio, obviamente, porque isso é importante também para o crescimento da criança e do pai. Então, assim, como bem colocou a colega aí, Andressa, a gente tem que ter muito bom senso, muita cautela para lidar com essas questões porque o que está em voga aí é a questão da saúde, que é uma questão essencial e básica. E a saúde, ela diz respeito tanto à criança, ao adolescente quanto aos pais. E a gente sabe que muitos casamentos que vêm se dissolver e mesmo assim os pais têm que continuar e devem exercendo o poder familiar, cuidando dos filhos, que geram esse tipo de conflito. Mas a gente tem hoje também ferramentas para lidar com isso. O poder judiciário está aí e outras ferramentas também mais avançadas e mais até adequadas a lidar com isso. Então, os métodos de solução de conflito baseados em não litigância, em um tratamento multidisciplinar, então, ouvir os profissionais de saúde, se for o caso, já tiver algum acompanhamento, se não tiver, fazer uma consulta específica e técnica para ferir e adequar a situação e a melhor convivência familiar. Então, eu acho que no cenário atual há que ter um cuidado muito grande, um temperamento para, tanto em relação ao pai quanto em relação à mãe, sempre lembrando que o foco principal está ali na proteção daquela criança, daquela adolescente. Andressa, o Pedro comentou aqui, antes de passar para você, Juliane, o Pedro comentou de uma decisão de São Paulo que ela acabou acolhendo um pedido provavelmente feito pela mãe para impedir o pai de trazer algum tipo de contaminação para o filho, porque ele estava vindo da Europa, da Europa, não, da Colômbia, na verdade, isso. Numa situação que você acha na verdade que mesmo que não tivesse sintomas ou mesmo que não tivesse viajado, seria sensato algum tipo de afastamento ou de impedimento desse para poder proteger interesses da criança? O que acontece? Nesse caso específico de São Paulo, havia o fator agravante do pai ter voltado da Colômbia, onde a data da decisão já haviam 74 casos confirmados de coronavírus e a menina era uma filha de dois anos de idade ela é cometida de bronquite, então uma criança já com um problema respiratório que a coloca de certa forma em uma situação de maior vulnerabilidade. O pai não abriu mão, a mãe tentou negociar com o pai para que ele ficasse afastado da filha porque ela 14 dias ele não concordou. A mãe então ajuizou uma ação na Justiça de São Paulo em primeira instância ela perdeu então ela teve que recorrer e o relator do recurso de forma liminar determinou consideradas as particularidades do caso e o parecer do Ministério Público que a criança ficasse afastada do pai porque só faltavam nove dias para completar a quarentena. então não seria nada tão abrupto que justificasse colocar a criança em risco. Então em casos em que o pai não viajou que a locomoção de uma residência a outra não gerará maiores riscos e aí, Franco, é importante a gente pontuar que muitas vezes essa criança convive também com avós na casa. Então imagine um casal cujo casamento se desfez e a mãe retornou para a casa dos pais e ali existem avós idosos ou um tio idoso um padrinho idoso é recomendável que essa criança não vá porque ao retornar às vezes até assintomática essa criança pode vir a trazer um risco para esses parentes. Então essas questões elas vão ter que ser analisadas à luz das circunstâncias de cada caso concreto considerado então, claro esse direito à convivência familiar mas também esse consenso essa questão que a gente fala desse sentimento dessa preocupação com a coletividade afinal de contas todos os nossos direitos estão de certa forma cerceados nesse momento o nosso direito de locomoção o nosso direito de frequentar determinados lugares então não seria diferente numa situação envolvendo o direito de família Entendi Juliane a Andressa falou algumas vezes aqui do bom senso nós estamos num período em que o judiciário praticamente não está atendendo o judiciário de forma geral já é soberbado de trabalho já tem uma por mais que conte com profissionais capacitadíssimos o volume de demandas lá é muito alto e num período de recesso é muito feliz eu fico de ter obtido a se eliminar de maneira tão rápida não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim se é válido ou se não válida eu estou entrando no mérito só da velocidade da decisão tomada o que me deixa muito satisfeito mas a professora Andressa mencionou muito do bom senso nesse momento bom senso seria a expressão mais válida para poder resolver em relação a visita de pais e filhos de mães o que você acha Juliane? Sim, eu acredito que o bom senso a gente pode traduzir os princípios que a gente tem de direito que é o princípio da boa fé que rege todas as relações inclusive no direito civil e no direito de família e o princípio da razoabilidade também todos eles encontram de tudo que a gente for buscar o conceito desses princípios a gente encontra o bom senso nesse conceito eu ia até mencionar isso porque infelizmente a gente não está podendo contar tanto com o oficiário agora para resolver essas questões então assim é primordial que o casal tenha um bom senso nesse momento e que se não conseguir que busque a ajuda de um advogado porque o advogado possa apresentar e de uma maneira imparcial figurando como um conciliador de forma privada ali para mediar às vezes se o pai ou a mãe não tem uma relação muito boa não consegue manter esse contato é interessante procurar às vezes um advogado que vai conseguir encontrar uma solução mais fácil para o caso e eu queria chamar a atenção uma coisa que eu até comentei com o Franco quando a gente estava falando desse assunto é que o bom senso ele é essencial para a gente não utilizar essa privação do direito de visitas que vai acontecer que é inevitável principalmente se a gente pensar nas pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus as pessoas que trabalham em hospital pai ou mãe que trabalham em hospital é interessante evitar o contato com essa criança principalmente se ela morar com idosa mas também pela saúde e integridade física da própria criança também a gente tem que usar o bom senso para que essa privação do direito de visitas não se transforme em uma arma de alienação parental que é uma situação que acontece muito quando a gente fala de alienação parental a gente fala de uma das partes um dos pais provocar o afastamento e provocar uma certa aversão da criança contra a família ou o próprio progenitor que esteja do outro lado da situação bom senso é a palavra-chave traduzida dentro dos princípios da boa-fé o princípio da razoabilidade do direito olhar de fato o melhor interesse da criança que o melhor interesse da criança ele é o múnus que tem que ser exercido por quem tem a autoridade parental por quem tem o poder familiar a pessoa não tem que utilizar da autonomia que ela tem sobre a vida da criança como benefício próprio não ela tem que pensar na criança mesmo que isso contrarie os seus próprios interesse o melhor para a criança é o melhor a ser decidido ali naquele caso independentemente se o pai ou a mãe vai ficar satisfeito com a decisão e importante a gente também pontuar que privou o direito de visita isso não quer dizer privar totalmente o contato do genitor ou da pessoa interessada com a criança a gente tem hoje inclusive essa ferramenta que a gente está utilizando aqui agora uma forma de aproximar as pessoas mesmo sem estar fisicamente presente então utilizar o celular fazer chamada de vídeo manter-se presente na vida da criança mesmo que não fisicamente certo se for detectar dentro do contexto ali que o melhor naqueles casos é que haja um afastamento temporário da criança e da pessoa que tem o direito de visita a gente sim utilize do bom senso para manter a presença de outras maneiras eu queria agradecer imensamente vocês três chamar o público para poder assistir que esse não é o único vídeo que a gente está gravando sobre esse tema tem outro tema que vem em seguida que é um tema relacionado ao pagamento de pensão nesse momento de crise e que é um tema que dá muito debate então para você aí de casa eu te convido para poder se inscrever no canal para poder assistir vai ser muito legal são os mesmos que estão aqui e que vão participar conosco então se inscreva no canal se você gostou dá uma curtidinha aqui no vídeo muito obrigado aí faz o joinha muito obrigado Juliane muito obrigado Andressa muito obrigado Pedro nos vemos no próximo vídeo um abraço a todos à distância né por causa do coronavírus obrigado tchau tchau até mais